E aí galera, como é que vocês estão? Tá tudo na paz aí? Bora falar de motoca Bora falar de Estrada Real Caminho Velho Isso aí galera Quem me acompanha aí Viu que Eu e minha turma fomos Dia 9 agora De setembro, né? A gente já não sabe que dia que a galera vai vir A gente saiu aqui de Uberlândia Rumo a Paraty Pra fazer A Estrada Real O Caminho Velho, né? Que é de Paraty A Ouro Preto Então vamos começar assim galera Dividir esse vídeo aí Em três assuntos Seria a moto, né? A viagem E um pouquinho da Da culinária, né? E das pousadas que a gente ficou Pra quem tem curiosidade Primeira coisa galera Quem vai fazer a Estrada Real Se o Marco tiver Do lado direito Mantenha a direita Se tiver do lado esquerdo Mantenha a esquerda Beleza? Então é isso aí Bora lá Galera Essa viagem Eu acredito que foi uma viagem Assim mais completa Que eu já fiz Com a Super Teneri Por que mais completa? Porque a gente pegou Estrada de pedra A gente pegou Estrada de terra Pegou asfalto Com muita curva Então eu tive Um conhecimento Melhor ainda Da Teneri E o que que eu achei dela? É Uma moto muito equilibrada, né? Gostei muito Do conforto Eu gosto muito Do Do sotaque Vamos dizer assim Do motor dela Esse negócio De motor de baixo giro Eu acho muito bom Apesar de ser uma moto Pesada em peso Ela te dá uma sensação De conforto De ser mais leve Pelo centro de gravidade Dela ser mais embaixo Que é Comum em qualquer moto 1200, né? De qualquer marca Posso estar enganado Mas o que eu saiba é isso É o seguinte Na nossa velocidade A média dela Foi de 18.5 km por litro Depende da hora A gente estava aí A 140 A 120 A 100 Depende da estrada, né? Porque lá tem muita curva Muita serra Então Mas a média geral Foi isso aí Nós rodamos 2200 km Né? E deu essa média aí Não é uma média muito ruim não O pneu que eu usei Galera É o Matt Zeller Karo 3 Tirei o original dela Que é o Bristol Coloquei esse Porque a gente ia pegar Um pedaço lá De terra Então Pra ficar mais na confiança Né? Não ficar Esquiando Eu coloquei esse pneu Quando eu coloquei Esse Karo 3 No começo A gente percebe Que É diferente Né? É diferente No asfalto Não é tão seguro Igual o outro Na curva Mas assim Eu andei aí Uns 500 km Com ele Fui acostumando E tal Fui pegando segurança E gostei muito Do pneu É um pneu Com custo Mais baixo Eu paguei No par dele 800 E qualquer coisa Em comparação Com a concorrência Michelin e tal Ele é um pouco Mais barato Me parece Porque é fabricado No Brasil Não é importado Então o pneu Foi legal A moto Foi legal Gostei muito Da moto Do pneu Bora falar Da viagem A viagem Foi o seguinte Galera Saímos daqui Na quarta A turma Não tinha assim Muito tempo Pra ficar lá Desbravando E tal As cidades Que são maravilhosas Né? Aquelas cidades São bonitas demais Saímos daqui De Uberlândia Até Paraty Daí em torno De 830 km E chegamos lá Direto Né? Tocando até chegar Paraty Cidade muito boa Muito bonita Recomendo demais Pra quem gosta De história É uma cidade Muito bonita Chegando aqui Até Peguei um livro Aqui Pra me conhecer Até melhor De lá Porque eu Eu me apaixonei Por aquela região Ali Gostei demais Vou mostrar Os videozinhos Aí pra vocês Então foi o seguinte Uberlândia Paraty De Paraty A gente foi Até São Lourenço São 200 km Mais ou menos E a gente foi Carimbando Passaportezinho A gente pegou Lá em Paraty Né? Foi carimbando Até São Lourenço Apesar de ser 200 km Galera Você perde Aí um pouquinho Mais de meio Dia De percurso Assim, né? A gente vai parando Vai parando Vai parando A cidade Carimba A gente foi Carimbando O bichinho Aqui, ó Começou aqui Em Paraty Foi até Ouro Preto Tem que tomar Cuidado, galera Por exemplo Lá em Paraty Falaram pra gente Que eram 14 cidades Pro carimbo Mas aí Depois na internet A gente Viu que era 18 Então ficou Meio dito Pelo não dito Então acaba Que às vezes A gente Nem fez direito A gente Na verdade Parou num posto O cara Pediu pro cara Carimbar Não carimbou Então Aqui, ó Ficaram 2, 4, 6, 8 10, 12 14, 15 16 Então 16 carimbos Aqui Falar pra gente Que era 14 Lá em Paraty Lá no centro turístico Mesmo Mas assim A gente foi agora Com um Conhecimento Daqui pra frente O que que eu quero Pegar as cidades Que eu mais gostei Já falo pra vocês Qual que eu mais gostei Gostei muito De Ouro Preto De Tiradentes Tiradentes Eu já conhecia Pelo evento Que tem lá O do Encontro de moto Eu já conhecia Gosto muito Gosto Quero voltar Quero voltar lá Pra Desbravar a cidade Vamos dizer assim Chegar lá Em Ouro Preto E num restaurante Bacana Que a gente conheceu Muito legal lá Chama O Passo Vou deixar o link aí Pra quem curte Estiver passando por lá Dá um pulo lá Que vale muito a pena E conhecer as cachoeiras E tal Que a gente não tinha Muito tempo A gente saiu na quarta E voltou no domingo E eu vou deixar Algumas dicas aí De Restaurantes Pousados Que a gente ficou Quem tiver alguma dúvida aí Chama aí Embaixo aí Vambora Trocar ideia Dá um look Na viagem Tchau 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 Dá um salve aí Tchau 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 Tchau